Por tudo que lutei, eu sempre faço me lembrar, uma força tão divina na minha alma Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados A vida brilhar, eu posso renascer, mesmo quando eu estou ferido Não tenho um caminho a seguir, o meu destino é sempre vencer Abro-me as asas, o imenso o céu eu vou alcançar Acreditar no poder, que longe andar, me sentar e lutar Sempre vou voar Cheio e cheia A história eu sempre recomeçar Cheio e cheia Cumprindo sempre a promessa Cheio e cheia Um novo dia vamos encontrar Cheio e cheia E nenhum adeus pode nos separar Nunca mais Os Cavaleiros Zey e Shiryu avançaram para a casa de escorpião Na oitava casa Encontraram o guardião Miro de escorpião A agulha escarlate que Miro lançou Derrotou Zey e Shiryu Em apenas um instante Eu questionaria a sua sanidade Mas ter conseguido chegar tão longe é uma prova de que é habilidoso Mas eu acho que além desses dois, deveria haver mais alguns Cavaleiros de Bronze Não, não pode ser Você é Yoga de cisne Yoga, você está vivo Sim, Shun usou a própria vida Ele trouxe o calor de volta ao meu corpo que estava gelado Agora, levantem-se Precisamos chegar à sala do Grande Mestre juntos Um sonho tolo Porque querer chegar ao Grande Mestre não passa de... De um verdadeiro devaneio Para nós ter um sonho Não quer dizer que nos contentemos em sonhar É preciso acreditar nele com toda a nossa força O que? Esse cristal? Círculo de Gelo Então, Miro Agora é você que não pode se mexer Seiya Shiryu Peguem o Shun e sigam em frente Encontro vocês quando eu tiver derrotado Miro Não é preciso palavras para lutar Eu serei benevolente Permitirei que você fique com vida Lutem Você acha que um cristal como esse É suficiente para conseguir me manter preso? Não Não é isso Só quero manter você parado Até que Seiya saia da casa de escorpião Tudo bem Nesse caso, então Eu Miro de Escorpião Vou lutar com todo o meu poder Agora eu só queria entender uma coisa Qual seria a chance de um apunhado de Cavaleiros de 12 Teria de atravessar as 12 Casas Agora é a Escarlate Agora é a Escarlate E agora? O congelamento do Sidney? Não importa Nós nunca nos preocupamos com isso Mesmo que você diga que é impossível Com os nossos cósmicos Vamos provar que você está errado É como eu lhe disse Os ventos congelantes vão derrotá-lo Não posso perder tempo E nem vou esperar pelo seu veneno Agulha Escarlate Eu disse que essa força não é suficiente contra mim Eu disse que essa força não é suficiente contra mim Por que você não olha para o seu próprio corpo? Mas... Mas quando... O meu... O meu corpo está... As agulhas têm... A forma de escorpião A minha agulha Escarlate Consegue perfurar o corpo Com 15 agulhas Representando as estrelas em escorpião Quando a última agulha Antares Perfura o corpo A morte é certa Então... Antes que isso aconteça Miro... Preciso derrotar você Por que lutar mais, Yoga? Você não entende Como Camus pode se sentir? Na casa de Libra Camus testou toda a sua força Testou sua determinação e consciência do sétimo sentido Mas você foi incapaz de descartar seus sentimentos Camus o colocou num esquife de gelo Como um último ato de misericórdia Ele sabia que um dia você retornaria até mesmo daquela semi-morte C... Camus Isso é mesmo verdade? Eu vou poupar sua vida por respeito a Camus Todos os seus sentidos Devem retornar dentro de poucos dias Poupe-me de sua bondade Miro Como é que eu posso escolher isso Quando meus amigos Estão arriscando suas vidas nesta batalha Há um motivo para eu ter sido Colocado aqui, nesta era e neste local Um motivo importante E não importa Se a batalha é difícil Sinto apenas alegria por estar no mesmo caminho Por lutar ao lado de amigos tão virtuosos Ioga Você Você pode até me tirar os sentidos Mas eu haverei de lutar até a morte, Miro Eu tenho as asas do cisne ao meu lado Eu, Miro Sairei vitorioso Não tem Camus Se um verdadeiro cavaleiro deve Arriscar a própria vida em cada luta Então vou cumprir meu dever Matar Ioga em batalha É a minha maneira De reconhecer Ioga como cavaleiro de verdade Você fez alguma coisa? Joga Seria um verdadeiro insolto poupar você agora Você fez uma bola justa e aberta E te dar sua vida de uma vez Porra Vê Miro Mesmo que vou A bolinha da frente Por a pena E meus amigos Acabou É dizer então Que você ainda quer continuar com esse joguinho poupo Mesmo depois de ter perdido Os seus sentidos para minha agulha escalar Vou acabar com você com toda a minha força O arco está bem O arco está bem Como você mesma disse O meu corpo está envenenado Mas Mas Eu nunca vou fugir Se esta é uma batalha cruel E tudo é tarde A vestir maldito Você fez alguma coisa? Você vai eliminar o santuário do mar O frio do cisne? Provao, Aurora Ataque! Prepare-se Antares Viu Ioga Como você queria Lutamos uma batalha justa E você pode Morrer com honra O que? As 15 estrelas da constelação de escorpião Foram atingidas pelo poder congelante Enquanto eu estava lançando um Antares Acho que ele atingiu Os 15 pontos de escorpião Se não estivesse com a armadura de ouro Com toda certeza Eu é que teria morrido O que? Ele já perdeu a consciência Para onde será que está tentando ir? Ioga Você só tem alguns minutos de vida E está usando esse tempo Para tentar seguir em frente Então quer dizer que essa ouro E que os cavaleiros de bronze Estão protegendo agora Ela é mesmo Atena Nesse caso então O que fizemos? Eu atingi Seu chinotem Para estancar a hemorragia Então assim você vai Recuperar um pouco Seus sentidos Por que? Você salvou minha vida Porque eu só quero ver uma coisa Quero saber até onde vocês vão chegar Até o término dessa batalha Uma corrente Vira uma serpente Basta acreditar Colera do dragão Pode estar ali em sua mão É tudo uma questão de mentalização Pegasul E sinalizar o cosmos Leve em movimento Virando um momento Meteoro Quando você perde Me dê sua força Pegasul Pegasul É tudo uma questão de mentalização E sinalizar o cosmos Parim Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Parim Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar A vitória alcançar Parim Me ensinou como lutar E assim A vitória alcançar Ataque meteoro Teu E aí E aí E aí E aí E aí